Este que foi um sucesso tremendo em 2018 e considerado por muitos o melhor jogo já feito de um super-herói, agora chega ao PC. Marvel Spider-Man, sua versão remasterizada, está disponível no que nós podemos chamar de versão definitiva do game, tá? Mas a questão é a seguinte, ele vale o seu tempo? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem e voltamos para mais uma análise no canal. Dessa vez, como já comentei, vamos falar de Marvel Spider-Man remasterizado para PC. De início, pessoal, eu estava pensando em só fazer mesmo a análise dessa versão em si, mas eu me lembrei que nós não temos uma análise do jogo num todo aqui no canal. Quando o jogo saiu, a gente não tinha nem dois anos de canal, não fazíamos análise nem nada, então eu decidi que neste vídeo eu vou abordar o jogo num todo primeiro, tá? E depois sim, falar da versão de PC. Importante lembrar que o vídeo está todo segmentado e com atalhos na barra de reprodução, como também na descrição. Caso você queira pular para a parte em que falo somente do PC, né, fique à vontade, não tem problema nenhum. Todavia, eu oriento e adoraria que você visse o vídeo completo, caso você tenha disponibilidade. Agradeço de coração a Playstation Brasil, que mais uma vez acreditou no meu trabalho, confiou no canal e nos enviou uma cópia antecipada para que a gente pudesse fazer todos os conteúdos de maneira calma, tranquila, com o tempo, né, o que é muito importante. Muito obrigado, Playstation Brasil. Deixa aqui o seu like pro teioso, pessoal, que já ajuda no início do vídeo. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita, né, que possa também gostar do tema. E se já foram inscritos e mesmo assim não estiver recebendo as notificações dos vídeos, a primeira coisa é ativar o sininho. Não funcionando, fica o convite para que você possa participar do nosso Discord e Telegram oficial, no qual, pessoalmente, eu aviso todos os participantes sobre os conteúdos e você não vai mais depender do YouTube pra isso. Desenvolvido pela Insomniac Games e publicado pela Sony Playstation, Marvel Spider-Man é um jogo de terceira pessoa com elementos de RPG, mundo aberto, que conta a história de Peter Parker anos após, né, ter assumido o manto do teioso amigão da vizinhança. Peter já é um aranha experiente e eu não vou mentir aqui pra vocês, não, tá? Quando o jogo foi anunciado, eu não hypei, não. Na minha cabeça, eu ficava pensando coisas como, ah, mano, mais um jogo do aranha? Tipo, meu, o que que já não foi contado sobre esse cara? Tudo já foi falado, os vilões, certeza que vai ser mais uma história rasa e tal, não vale a pena. Mano, eu nunca estive tão errado. Mano, durante um gameplay que apresentaram pouco antes do jogo sair lá atrás, eu me senti convencido, né, a dar uma chance e sim, foi o jogo que mais me surpreendeu naquele ano, o mais divertido que eu joguei e até hoje, definitivamente, o que mais representa o Homem-Aranha. Depois, né, dos primeiros minutos de gameplay, logo depois, né, dos primeiros minutos aí, você já sente, né, você já se sente completamente atrelado ao personagem e à sua história. Quem conhece o Spider sabe que a sua personalidade é engraçada, é aquele cara zoeiro que faz brincadeira e irrita demais os seus inimigos, não é verdade? Bom, basta você terminar ali a primeira missão do jogo pra dizer Cara, acertaram demais nesse personagem. A todo momento você ri das piadas, se emociona com os arcos do jogo e o final... Meu amigo, o final... Se você não se emocionar, você é uma pedra. Bom, sobre o enredo, eu vou falar alguns trechinhos do game que podem ser considerados spoilers por alguns, Então, se você ainda não jogou e quer ter sua experiência completamente você e o jogo, pule pro próximo ponto, beleza? Como eu falei, Marvel Spider-Man se passa oito anos após Peter ter sido picado, né? Ele já conheceu, enfrentou e já aprendeu, derrotou diversos vilões e agora é bem experiente no que faz, mas atualmente ele tá vivenciando, né, vivendo uma nova fase em que ele sente dificuldades em conciliar a vida pessoal da vida de super-herói. O jogo começa com o Peter finalmente conseguindo mandar o Wilson Fisk, né, o rei do crime, pra cadeia, mas os negócios ilegais do Fisk acabam sendo tomados por uma organização que se autodenomina aí os Demônios. Depois de algumas horas de jogo, o Spider e a sua ex-namorada, Mary Jane, é, ex aqui, descobrem que os Demônios buscam um tal bafo do diabo, aparentemente aí um veneno poderoso, né? Obviamente eu não vou falar muito mais que isso, já falei bastante, porque eu acho que muita gente que tem PC e ainda não jogou o game vai querer conhecer por conta própria. Mesmo o jogo sendo de 2018, muita gente não jogou, né? Então assim, não se preocupem, tá, que existe muito mais da história do que eu falei aqui, e se você ainda não jogou, vai conhecer uma das histórias mais incríveis, não só do herói, como de muitos jogos de super-herói. Esse aqui é o meu top 1, de boa. O jogo mostra uma Nova York belíssima aí no pôr do sol, então, mano, impecável. Ela é linda, mas também é cheia de vida e atividades pra que a gente possa fazer, né? E buscar conquistas. Conforme você for limpando o mapa, você vai adquirindo os recursos necessários pra deixar o seu Spider cada vez mais poderoso. Essas atividades no mapa nos recompensam com fichas, tá? E existem seis ao todo. Fichas de pesquisa, monumento, base, crime, desafio e mochila. Em primeiro lugar, é importante, tá, reativarmos as torres da polícia pela cidade. Segundo Yuri, nossa parceira na polícia, Todas foram desativadas e é preciso, né, colocá-las no ar outra vez pra desbloquear um pedaço da cidade e assim ver as suas atividades, né? Então, quanto mais torres da polícia você libera, mais atividades no mapa você consegue enxergar, rastrear, fazer e conseguir essas fichas que eu falei pra vocês. Essas fichas, elas são responsáveis por melhorar, né, o personagem, como eu falei, comprando melhorias não só pra traje, como também pros equipamentos do Teioso. É bem legal e assim, eu aconselho que vocês façam todos. E são bem legais. Podemos buscar pelo mapa bolsas que o Peter deixou espalhadas, né, por esses oito anos de trabalho em prol da vizinhança e cada bolsa a gente encontra itens bem legais que complementam o universo do herói, nos revela curiosidades interessantes da vida pessoal ou não, do Peter. É bem legal. Também é possível procurar por esconderijos de bandidos e desmantelar esquemas inteiros descendo a pancada em todo mundo. Há uma atividade em que a gente tem que fotografar lugares icônicos na cidade, né? Aliás, no caso do Peter, ser um super-herói não traz nenhum recurso financeiro, né? Então, essas fotos, desde sempre, colocaram o arroz com feijão na mesa do cara. Existem desafios no mapa que testam as suas habilidades como Spider, né, em três níveis diferentes, dando em cada um deles recompensas por nome, fichas de desafio que você pode usar pra upar os dispositivos do personagem, por exemplo. Sem contar que durante os passeios pela cidade, a gente sempre vai estar, né, antenado no rádio da polícia pra evitar assaltos, ajudar em perseguições e um monte de coisa, tá? Lembre-se que você é sociável também, tá? Então, o amigo da vizinhança. Então, não deixe de interagir com pessoas na rua, que também é legal. É possível. E isso te gera uma conquista no jogo. Já fica a dica. Obviamente, nós temos diversos trajes no game e desbloquear cada um deles é uma delícia. Cada roupa, né, cada traje tem suas vantagens e existem desde trajes originais pro jogo, como também trajes homenageando as HQs e filmes do Teioso. Honestamente, até agora eu não sei dizer pra você qual deles é o meu favorito. Com L3 e R3, né, os dois botões apertados ali, você desbloqueia o que é chamado poder do traje. E como eu falei, cada traje tem o seu. O jogo possui uma árvore de habilidade até que interessante, separada por três partes. Inovador, defensor e lança-teia. No inovador, o jogo foca mais nas habilidades furtivas do herói, enquanto o defensor é mais pra porradaria franca. E o lança-teias, como o próprio nome diz, tem algumas passivas legais e importantes pro uso da teia. Não só em combate, como também, né, passivas pra você fazer pirueta, entre outras coisas bem legais, né, saltando pela cidade. É bem da hora. Vocês sabem que eu sou apaixonado por um bom modo foto. E galera, definitivamente, sem medo algum de errar, Spider-Man possui um dos melhores, se não o que, na minha opinião, é o melhor modo foto já posto em um game. Sem contar que a empresa sempre tá atualizando esse modo foto, trazendo mais e mais opções. O modo foto de Spider, né, galera, possui aí opções pra todos os gostos e dificilmente você vai fazer fotos ruins aqui, cara. Não precisa ser um expert do assunto pra conseguir resultados incríveis. Existem efeitos de iluminação, stickers, modo órbita e até modo selfie. Seguem algumas fotos aí que eu fiz do jogo. Espero que vocês gostem. Dá pra contratar já o Liu? Olha aí. Eu adoro o modo foto, cara. Adoro, adoro. Cara, a trilha sonora do jogo é de aplaudir de pé. Desde os momentos ali mais calmos aos mais tensos, tudo casa perfeitamente. Aliás, eu perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi a trilha sonora do game no Spotify. Spotify, paga nóis. O responsável pela trilha sonora do jogo foi o compositor John Paisano. Acho que é assim que fala o nome dele. Ele trabalhou nessa trilha sonora por dois anos e segundo o que a gente encontra na internet, a ideia que ele tinha era fazer com que a trilha fosse um personagem próprio e que criasse uma pegada cinematográfica pro game. Bom, eles conseguiram, né? Só o tema principal do jogo, pra vocês terem uma ideia, demorou meses pra ser feito. Abre aspas. Paisano se influenciou da música criada pro Homem-Aranha em outras mídias, porém, ele focou na idade levemente mais velha do personagem do jogo, adicionando mais seriedade pra trilha. O compositor escolheu criar a música mais da perspectiva do Peter Parker do que do Homem-Aranha, enfatizando dessa forma a humanidade do personagem sobre o seu papel como super-herói. Fecha aspas. É dito, pessoal, que ele usou o tema principal praticamente em toda a trilha sonora, deixando ela marcante e reconhecível, até mesmo dentro das trilhas criadas pros vilões. Segundo ele, um erro em diversos filmes, até mesmo da Marvel, é que eles colocam tantas melodias diferentes no filme, enfim, que as músicas ficam perdidas. Com esse seu método, é possível reconhecer rapidão que jogo você tá jogando, mesmo que a trilha sonora não seja especificamente o tema. Sacou? Pessoal, a maioria das músicas tem uma pitadinha das notas do tema principal. Você já reparou isso? É verdade! E eu achei isso genial! E vocês podem notar se eu não tô falando a verdade aqui. Joga Spider-Man, você vai ver que tanto em momentos mais calmos como em momentos mais pesados e tal, aquelas notas, algumas notas, né, do tema principal do game ali, da tela principal, vocês vão ouvir o game inteiro. E acontece, né, realmente o que ele falou. Você, mesmo não olhando, mesmo você não vendo o game e tal, só ouvindo, você sabe que aquela música que tá tocando faz parte da trilha sonora de Marvel e Spider-Man. Isso é genial! De tudo que esse game tem de bom, né, eu acho que uma das coisas, um dos pontos, né, bem fortes é o combate. O combate do jogo é muito divertido. E é o que talvez eu possa chamar aí de uma versão Batman Arca aprimorado. Só que ao invés, né, de você ficar esperando os inimigos pra dar o counter e tal, você tem o sentido de aranha e esquiva, tá? Ao invés de você counterar, você esquiva. No quadrado, né, você usa ataques sequenciais, né, rápidas sequências de golpes ali que fazem um pequeno combo. Com o triângulo, você solta a teia pra cima dos inimigos pra chegar mais rápido perto deles. Quando o sentido aranha aparecer, é aquilo que eu falei pra vocês, você não tem o counter aqui, mas você esquiva, você desvia, né, ou passa por debaixo do inimigo. Cara, recurso tem um monte. Você ouviu ali, né, o sentido aranha, você aperta o bolinha e ele vai esquivar, ou passar por debaixo, ou por cima, ou alguma coisa do tipo. É bem legal. Tudo parece uma dança, né, a mistura do combate todo é uma dança, cara. É bonito de ver, é gostoso de jogar, é viciante. E você procura, realmente, por encrencas no mapa, só pra ir lá e poder descer a lenha nos inimigos, testando novos combos, métodos de combate e tal. Sem contar que existem momentos em que você pode escolher ser total porradeiro, do jeito que vocês estão vendo aqui, ou furtivo, galera. E na moral, a furtividade desse jogo é uma crocância, é uma delícia. Então, vamos lá. A versão de PC. Galera, vamos falar, né, sobre essa nova versão, né, como eu falei no início, a versão definitiva e as suas vantagens e desvantagens também. Por que eu falo que ela é a versão definitiva, pessoal? Porque é sabido que um console, por mais forte e atual que ele seja, dificilmente ele vai ser tão parrudo quanto um PC, né, contendo aí as mais altas especificações do mercado. Spider-Man Remastered PC é mais um game que usa desse benefício, né, do poder gráfico que pode chegar um micro, né, um PC. Como vocês vão ver na prática, logo mais à frente, existe uma variedade enorme de opções para a qualidade gráfica que é possível adaptar em diversos computadores com configurações diferentes cada um. Há uma opção de FPS desbloqueados e outras tecnologias como o NVIDIA DLSS que permite aumentar o desempenho e o NVIDIA DLA que melhora a qualidade da imagem do game. Coisas que não existem nas versões originais para consoles, sem contar também que o Ray Tracing e sombras foram aprimorados para o PC. Antes de demonstrar para vocês como o jogo está rodando no meu PC, vamos dar uma espiada nas especificações, porque, galera, olha, eu não vou mentir para vocês não, tá? Como eu disse há pouco, é possível adaptar o jogo para vários micros, mas para rodar ele no mais alto nível a ponto de realmente você notar diferenças gritantes das demais versões, o seu PC também vai ter que ser forte. Saca só, para rodar o jogo no mínimo, sendo aí 720p a 30 fps e com gráficos very low, a sua placa ela precisa partir de uma GTX 950 com 8 GB de RAM e 75 de HD, HD normal. A partir daí, já fica recomendado usar SSD desde a opção recomendada até a Ultra Ray Tracing 4K que exige aí uma plaquinha singela RTX 3080. Qual dessas configurações que você está vendo na tela você se enquadra? Já adianto para vocês, tá, pessoal, que independente da opção que você escolher, ou melhor, da opção que você estiver, você vai rodar o game bem. Isso, como eu falei, graças a quantidade de configurações que existem para você ir mexendo, testando até encontrar a melhor opção para você, tá? Menor que isso aqui que vocês estão vendo na tela, se o seu micro for, tiver uma configuração ainda abaixo da menor aqui, aí, ok, talvez você tenha problemas, mas, dali para frente você consegue rodar. Eu encontrei um meio termo para conseguir rodar no meu PC legal com 60 frames, caindo às vezes para 55, 45, mas, na maioria das vezes, sempre ali no talo a 60 frames. Vale ressaltar que a versão que eu joguei, a versão que eu testei, é uma versão não finalizada, de praticamente um mês antes do lançamento. Tiveram atualizações durante meu processo de teste, e, inclusive, a própria Sony falou, depois eu vou detalhar, mas eles falaram que há melhorias a serem feitas até o lançamento do jogo. Então, eu consegui rodar legal. É possível que você, no lançamento, consiga até melhor do que você está vendo aqui, tá? Já já vou passar minhas configurações, vou mostrar em detalhes, né, um gameplay ali jogando com vocês, mas é fato que o jogo rodou ok para mim. Mas eu não, devido a minha configuração, né, eu não consegui rodar o game no ultra máximo com o ray tracing do jeito que ele estava pedindo lá, porque, aliás, nem uma 30 e 80 eu tenho, né, então não deu. Mas, ok, toda a série que eu fiz foi no meu micro e vocês vão acompanhar por esses dias cada um dos episódios e vai ficar bem perceptível para vocês que não precisa daquela configuração toda para ter um bom resultado. Quer saber? Vamos para a prática, vai! Então vamos lá, pessoal, aqui eu estou jogando, né, obviamente, no meu PC, aqui é uma captura direta que vocês vão ver, tá? A gente vai fazer alguns testes juntos, beleza? Tudo que você viu nesse vídeo até agora, né, fora a imagem ali do compositor e tal, tudo foi capturado no meu PC, como eu já falei, como eu já coloquei, né, no início do vídeo, mas agora é legal, é sempre legal, né, uma captura sem edição alguma para que vocês possam ver. Bom, primeiro, o meu PC eu tenho um i7, tá? Eu tenho um Intel i7 de décima geração, a minha placa é uma GeForce RTX 2070 Super, beleza? Eu uso no meu PC 32GB de RAM, não uso SSD, tá? O jogo, ele está instalado numa barracuda que eu tenho aqui, então é até legal para vocês verem porque assim, a configuração que eu estou rodando, se a gente fosse olhar ali naquelas configurações, ele pede um SSD, porém, não estou rodando num SSD e vocês podem ver, ó, o jogo está lindão, tá bonito, tá simples, ó, tá vendo? Vocês não estão vendo ali a configuração, mas eu já vou ativar a opção para que vocês possam ver tudo bonitinho, né, do lado da tela, bora lá. Beleza, agora já tem algumas informações na tela, né, melhora um pouquinho mais a visualização de vocês, então vocês estão vendo aí, está rodando a 60, ok? E aqui, qual configuração eu estou utilizando? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui em exibição e gráfico, beleza, ó, eu estou rodando ele a 1080, beleza? Meu monitor é 1080, depois eu quero ver se eu coloco na TV em 4K para a gente ver a diferença, né, V-Sync ativado, tal, brilho, enfim, HDR desligado, tal, Upscaling, ó, tem o DLSS, tem o IGTI, no caso, eu vou usar o DLSS, tá, eu vou deixar ele no equilibrado, o equilibrado, ele seria o quê? Ele seria o melhor desempenho e também um gráfico bacana, tá, ou eu posso mudar para qualidade, para desempenho, desempenho máximo, aí vai cobrar da qualidade, mas eu vou deixar aqui no equilibrado, beleza? Posso mexer na escala, mas eu vou deixar no DLSS automático, equilibrado. O gráfico, olha só, as qualidades e textura, tá, média, sombra, eu deixei baixo, oclusão, eu gosto de usar, deixei SSAO, beleza? Galera, o Ray Tracing, nesse primeiro momento, tá desligado, ok? Tá desligado, aqui vocês podem ver as outras opções abaixo, tem até a opção de cabelo, tem um monte de coisa, caras, mas vamos lá, vamos deixar como está, vamos brincar um pouquinho para vocês verem como é que funciona, tá? deixa eu salvar, beleza, então tá aí, o nosso jogo rodando a 60, ok, vamos dar umas puladas por aqui para vocês verem funcionar, 60 frames, 59, em alguns momentos, dependendo do lugar onde a gente está, quantidade de objeto na tela, ele cai um pouquinho, tá vendo lá, 55, 53, a noite, com chuva, pode chegar a ficar abaixo de 50, tá? 52, usando o DLSS, eu vou tirar o DLSS, que eu acho que na configuração que a gente está utilizando, não precisa, tá? Então eu vou mexer aqui, de novo, eu vou tirar, vou deixar como estava, aqui eu vou deixar escala de resolução dinâmica 30, beleza, e de TI, ok, vamos salvar, ele vai dar uma melhorada no gráfico, olha aí, melhorou, não sei se vocês notaram, mas aqui, para mim, melhorou, e ó, tá vendo ali, caiu um pouco, 45, pá, ó, 38, o que que acontece? por que que está dando essas quedas bruscas? Uma coisa que eu já vou dizer para vocês aqui, que ainda não está legal nessa versão, repito, eles já disseram que estão trabalhando, mas eu tenho que ser sincero com vocês e falar sobre o que eu estou trabalhando aqui agora, nesse momento, uma coisa que não é legal, pelo menos não está legal até agora, é que dependendo da configuração que você faz, você tem que reiniciar o jogo, tá? Existem jogos que vão falar para você que tem que reiniciar tal, mas esse não fala, e para ele estabilizar, realmente é necessário você voltar, né, reiniciar o game, então eu vou dar um corte aqui, eu vou reiniciar, vocês viram, né, que começou a cair tipo de 60, ele foi ali para 44, 43, tal, não estabilizou, então eu vou reiniciar, aguenta aí, ó, então vamos lá, já reiniciei, não mudei nada na configuração, vocês podem ver aqui, ó, está exatamente igual, beleza? Mas reiniciei, então vamos dar uma olhada, vamos dar umas mergulhadas, né, que é ali que pesa, 55, tá bem melhor, né, aquela hora, cada mergulhada dessa que a gente dava, caía, vocês viram ali, foi para 40 e pouco, ó, melhorou, galera, está rodando bem, tá, está rodando bem, deixa eu puxar aqui, ó, não vou entrar em combate, nem nada, nem nada, porque eu não sei, está dizendo que eu não posso mostrar muito de gameplay, mas, cara, é teste que tem que fazer, né, são testes que tem que fazer, e vocês tem que ver como que está rodando, a gente tem que ser limpo aqui, então, numa placa 2070, rodando, numa barracuda, beleza? não é o SSD, que é dito, que é importante, né, o SSD, nessa configuração que eu estou rodando, nessa placa, tal, e tá ok, saca, tá ok, não tem atraso, né, de coisas aparecendo na tela, aparentemente está bacana, ó, 55, 58, 60 frames, beleza? Tá ok, agora vamos, vamos dar uma olhada, eu vou ativar o ray tracing, tá, a gente está rodando com ele desligado, então, eu vou colocar aqui, na primeira opção de ray tracing, tá vendo ali, ó, eu liguei, até agora, olha lá, os FPS deu uma balançada ali, mas voltou, tá, aqui, pessoal, eu tenho opções de ray tracing, tá, ó, reflexo, muito alto, alto, ó, detalhe geométrico, muito alto, alto, deixa eu ver o que mais que tem aqui, é, só ligado e desligado, e olha ali, vocês estão vendo ali o FPS ficando tudo louco, ali, ó, vamos lá, vamos deixar tudo no alto, só para ver, ó, ele está ativo, mas, ó, já sentimos, na hora, a diferença, estão vendo ali, ó, olha os frames ali na tela, 35, 40, vamos dar uma, ó, 29, 31, 34, cara, para mim, nesse jogo, que tem um mundo aberto, cheio de coisas, tal, pesou, olha aí, ray tracing é legal? Claro que é, né, como vocês podem ver aí, velho, olha só, vamos chegar aqui numa, unidades adicionais solicitadas para a contenção de vários veículos ativos, olha como sente, mano, sente, né, ó, então aqui, ó, ray tracing é legal para caramba, velho, você vê o personagem ali, ó, tá vendo? Olha lá, os detalhes, né, do personagem, isso é muito legal, olha aí, mas, para o meu caso, né, para a minha configuração, uma 2070 rodando, num HD normal, tal, galera, é essa a configuração que eu tenho que usar, ou seja, sem ray tracing, para ter ele a 60 frames, né, na cidade, lembrando que, é, com ray tracing, se você tiver em lugar fechado, mano, suave, o que pesa no Spider-Man, é de fato a cidade, ela ser gigante, né, ela ser bem detalhada, você tem até a possibilidade de diminuir a quantidade de NPC na tela, movimentação, tal, mas, para rodar ele, da maneira mais estratosférica possível, para aí, Spider, é, realmente precisa seguir a recomendação que é dito naquela tela que a gente viu, né, você precisa ter um PC forte, eu ia testar aqui em 4K, eu nem vou, porque no 1080, eu já consegui ver meu limite, no 4K, é possível que eu tenha que diminuir ainda mais graficamente do que eu já tenho aqui hoje, né, o jogo, ele pode ser, né, equilibrado, ele pode ser adequado a diversas configurações, devido a trocentas, né, opções que ele tem, vai de você testar assim que você tiver com o jogo em mãos, na minha configuração, é assim que ele roda legal. Um ponto bem legal de toda a minha experiência, foi que eu joguei com o DualSense, e foi literalmente plug and play, eu simplesmente conectei o DualSense com o cabo original no USB do PC, e todo o HUD do game na mesma hora mudou, pra como se fosse um jogo de Playstation 5. Eu entendo que hoje em dia, né, um DualSense, ele seja carinho e tal, mas conforme os preços forem caindo, pessoal, e mais games da Sony forem entrando, né, forem sendo portados pro PC, Olha, na real, você, jogador de PC, vale demais adquirir um DualSense, pra curtir esses jogos, com a mesma experiência nativa do console. Gente, a pressão dos gatilhos, as vibrações, e toda quanta resposta original, da versão de Playstation 5, é possível sentir através do DualSense, conectado ao PC, neste game. Fica a dica, tá? Fora isso, também existe no jogo, né, um suporte completíssimo, pra uso do mouse, teclado, e outros modelos de controle também, mas o charme aqui, na minha opinião, é você poder jogar ele com o DualSense. O game também tem total suporte aos monitores ultra-wild, e suporte a diversos tipos de tela, incluindo resoluções 16x9, 16x10, 21x9, 32x9, e 48x9, para os setups aí triplos, né, de monitores. O que eu não gostei, pessoal, é o seguinte, existem quedas bruscas de FPS, em momentos específicos, principalmente, se a gente usa os recursos de sombra, e ray tracing, mais avançados. Mas, eu repito aqui pra vocês, essa é uma experiência, de quem está jogando, uma versão de praticamente, um mês, antes do lançamento, sendo que a própria Sony, como eu falei, né, pra vocês, a própria Sony, já nos avisou, que nesses pontos de sombra, ray tracing, eles estão trabalhando, pra entregar, no lançamento, né, uma versão estável. Inclusive, foi dito, que eles estão trabalhando, pra melhorar, até as taxas, e o ritmo dos FPS, em todas as configurações, do jogo, né, como também, é, reduzir, o uso da memória, entregando um desempenho, ainda melhor. Bom, vamos ver, quando o game sair, quando a gente já tiver, né, com todas as atualizações, também atualizações, de placa de vídeo, geralmente, as placas de vídeo, elas, tem atualizações, a cada novo grande título, que sai pra elas, eu tenho praticamente certeza, que a gente vai ter, uma atualização, da Nvidia, pro Spider-Man, então assim, vão acompanhando, os conteúdos, aqui no canal, tá, que, mesmo, após, mesmo pós lançamento, mesmo pós os conteúdos, que eu já gravei, eu vou trazer conteúdos novos, mostrando o que melhorou, nas atualizações, que o game for tendo. Então é isso, o que eu menos gostei, foi esse lance aí, mas, da minha experiência, eu tenho que falar, né, e que eu vou estar acompanhando. Bom, no momento, em que eu estou gravando, esse vídeo, não existem notas, no Metacritic, né, pra essa versão, ok? Mas, como eu estou tratando, desse game, como uma análise, num todo, no título, num todo, como a gente não tinha, tal, tamo fazendo aqui, eu vou mencionar, pra vocês, que o game bateu, na época do seu lançamento, lá em 2018, a nota 87, e isso já fala, por si só, todavia, aqui no Gamer Liu Games, Marvel Spider-Man, e, ou, Marvel Spider-Man Remaster, PC, valem o seu tempo? Definitivamente, sim! Esse jogo, vale, cada minuto, do seu tempo, investido nele, sem qualquer medo, de errar, porém, existe uma coisa aí, que eu gostaria de falar, por conta, né, por conta própria, aqui pra vocês. Pessoal, se você tiver, um Playstation 5, e um PC, igual o meu, vale a pena, você jogar, o Remaster, no Playstation 5, pra poder curtir, o game, em 4K, com Ray Tracing, e tudo mais, né? Se você tiver, um Playstation 5, e um PC, acima do meu, com as configurações, recomendáveis, mais parrudas, obviamente, vai de PC, que a sua experiência, vai ser, um espetáculo, você vai jogar, o que eu tenho, chamado, de versão, definitiva. Agora, se você não tem, Playstation 5, e tem PC, eu nem preciso falar, né? Mergulha de cabeça, nessa nova versão, de PC, que a diversão, é garantida, independente, da configuração, que o seu PC, conseguir alcançar. Volta, veja lá, novamente, as especificações, da mínima, ali pra frente, se você, conseguir chegar nela, você vai, rodar o game, bem, tá? Independente, se está sem, ray tracing, se tem sombras, um pouco mais pra baixo, ou pra cima, cara, vocês viram, tem uma porrada, de configuração, pra você, mexer, tá? Então sim, vale a pena. Mais uma vez, muito obrigado, a equipe da Playstation Brasil, pelo incentivo, tá? Confiança, e disponibilidade, me cedendo a chave, pra trabalhar. É um prazer, muito grande, fazer essa análise, e eu espero, que nós possamos, outras vezes, juntos, ainda, esse ano, né? Pessoal, obrigado por ter acompanhado, é muito bom fazer esse conteúdo pra vocês, mas ainda, ter o retorno de vocês, com o like, com o comentário, com a opinião, se vocês pretendem comprar, se você, tá vendo esse vídeo, bem depois do lançamento, cara, comenta aqui, se você comprou o game, qual tá sendo a sua experiência, qual a configuração do seu PC, e como você conseguiu rodar, eu quero saber, tá bom? E isso serve também, de norte, pra outras pessoas, que ainda não compraram, e pretendem comprar, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu! E aí, Tchau, tchau.